Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Odonto Prev para a discussão de resultados referente ao primeiro trimestre de 2021. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor José Roberto Pacheco, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Pacheco, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelo interesse e confiança. Nós somos a Odonto Prev. Bom, gostaria aqui de agradecer a participação nesta Conferência Telefônica da Confaninha, que inaugura o ciclo de resultados do setor de saúde no ano, para apresentarmos a performance do primeiro trimestre. Bom, dando início à apresentação, no slide 3, vemos dados da INS desde 2006, onde os planos odontológicos, segmento de negócios ainda incipiente, apresentou crescimento contínuo, adicionando mais de 20 milhões de beneficiários, o dobro do aumento de 10 milhões de vidas dos planos médicos, segmento de mercado mais maduro. Já especificamente em 2021, vemos a retomada das adições do setor de saúde e dental, após as quedas originadas pela pandemia e a consequente recessão, com o crescimento de 366 mil clientes nos planos dentais, superando 27 milhões de beneficiários ao final de fevereiro. Bom, conforme o nosso próximo slide, o slide 4, nós podemos ver a receita e o tiquete médio dos principais planos odontológicos no Brasil. Nós demonstramos as carteiras odontopreve, nos segmentos corporativo e massificado, com expressiva liderança em ambos. Próximo slide, o slide 5, pelos dados da INS, nós vemos a presença da companhia em todas as regiões do Brasil, em operação genuinamente nacional, rede credenciada em mais de 2.500 municípios e contando com canais exclusivos de distribuição. Próximo slide, o slide 6, nós mostramos a adição líquida de 33 mil novas beneficiários no trimestre, com destaque para os canais bancários, em particular no segmento massificado, de pequenas e médias empresas e planos individuais. Vale lembrar, o primeiro trimestre é sazonalmente mais lento em adições na década, não devendo ser comparada aos demais trimestres. Nosso slide seguinte, o de número 7, nós vemos a evolução trimestral da receita, com crescimento sequencial de 1% e de 5% desde o terceiro trimestre de 2020, após os duros impactos da pandemia no segundo trimestre de 2020, que retraíram as carteiras massificadas durante a primeira metade do ano passado. Nosso próximo slide, o slide 8, nós demonstramos a execução da estratégia de longo prazo. Nós vemos que a receita do segmento corporativo, de R$ 874 milhões em 2014, cresce 16% em seis anos. Por outro lado, a receita do segmento massificado, de R$ 284 milhões em 2014, apresentou crescimento de 17% ao ano no mesmo período, atingindo R$ 741 milhões nos últimos 12 meses, com margens superiores à indústria. Bom, nosso próximo slide, o slide 9, nós observamos a sinistralidade por segmento, com melhora na sinistralidade sequencial e anual em todos os segmentos de negócio. A sinistralidade consolidada foi de 37,9% no trimestre, mais eficiente que a verificada em períodos anteriores. Bom, passando para o nosso próximo slide, o slide 10, nós vemos que a PDB foi de 1,9% no trimestre, abaixo do patamar histórico, principalmente pela transição e crescimento da carteira massificada junto aos canais bancários. Bom, passando agora para o próximo slide, o slide 11, vemos que com queda no custo de serviços, ganhos de eficiência nas despesas administrativas, menores despesas de comercialização e mais baixo PDB, houve um aumento do EBITDA em 42% na variação anual, com expansão de margem de 25% para 35%. Nosso slide seguinte, o de número 12, nós demonstramos que no primeiro trimestre de 2021, a companhia gerou R$ 124 milhões de caixa, terminando o período com caixa líquido de R$ 859 milhões, sem nenhum endividamento. Bom, em reunião do Conselho de Administração realizada ontem, foi proposta a distribuição de dividendos intercalares no valor de R$ 96 milhões, totalizando 100% de payout no trimestre via juros sobre capital próprio e dividendos. Bom, partindo aqui para o final dessa nossa rápida apresentação, conforme o nosso próximo slide, o 13, nós vemos o crescimento contínuo do número de acionistas e pessoas físicas, o que para nós dá um doutor prévio é motivo de grande orgulho e satisfação, bem como de nossa base de investidores institucionais globalizada, como vemos no nosso último slide, o slide 14, com cerca de 88% das ações em circulação com investidores de mais de 30 países. Bom, mais uma vez, nós agradecemos a todos pelo interesse e confiança na odontoprévia. Gostaria agora de passar a sessão de perguntas e respostas nessa nossa prática de call de resultados de 45 minutos. Muito obrigado a todos. Com licença, agora abriremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazerem perguntas, por favor, pressione asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Gustavo Miele, Itaú BBA. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado pela apresentação. São duas perguntas bem rápidas aqui do meu lado. Primeira pergunta, Pacheco, queria entender um pouco, se vocês puderem abrir, como foi a performance de Nerezes consolidada mês a mês nesse primeiro trimestre. Antes de dar uma olhada nos dados da INS, a gente teve a impressão de que janeiro e fevereiro foram meses bastante fortes para a companhia, mas quando a gente olha esse número reportado de 33 mil vidas, a gente teve a impressão de que março talvez tenha tido uma performance um pouco mais fraca. É razoável se por isso, essa leitura faz sentido. Peço que vocês puderem comentar um pouco como tem sido a performance aí em abril, para a gente tentar entender um pouquinho a tendência para a segunda, o que ele também ajudaria. Essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta, queria mais entender um pouco a tendência do selling aqui, principalmente no individual. sequencialmente, a gente vê que a performance tem sido bastante positiva nessa linha. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho o que tem ajudado aí a diluição dessa linha de despesa, ajudaria bastante também. Seriam esses dois pontos, pessoal. Muito obrigado. Gustavo, bom dia. Rodrigo falando aqui. Obrigado pela sua pergunta. Em relação à abertura mês a mês, o que a gente vê de fato foi um janeiro e fevereiro que veio forte, vieram fortes. E depois, o que aconteceu? O que a gente está vivendo hoje é um efeito Covid do ano passado, mas bem mais amortecido. Mais amortecido tanto no lado do sinistro quanto do lado das vendas. Então, janeiro e fevereiro eram fortes e março. Na verdade, esse ano, a Covid, o lockdown começou aí em fevereiro, diferentemente que foi março do ano passado. Então, a gente teve o shopping center fechando, tudo isso e, de novo, restrições de mobilidade. Então, a gente teve um março realmente que já capturou, fevereiro capturou um pouco disso, principalmente nos canais individuais e parcerias de varejo. E março, então, foi a hora que isso aí tocou de maneira mais forte. Mas, independente disso, porque está absolutamente concentrado nos canais varejistas, a gente teve aí nos três meses performances positivas nos outros segmentos. Acho que o Paxil quer complementar também. Só para complementar, Gustavo, a questão da sala da situação da INS, ela não é uma proxy perfeita. Então, a base cadastral é diferente, existem ajustes estatísticos que muitas vezes acontecem junto à INS. Então, assim, a gente recomenda sempre, historicamente, cautela na análise dos números mensais da sala da situação, porque eles não refletem a base efetivamente da companhia. Bom, complementando aí na sua segunda pergunta, com relação à despesa de comercialização, esse é um item interessante de provável expansão de margem no futuro, uma vez que boa parte da despesa de comercialização é originada nos planos individuais e tem havido uma migração contínua nos planos individuais, passando do segmento de varejo para o segmento bancário. O segmento bancário tem níveis de comercialização mais baixos. Além disso, a companhia tem sido muito vocal em renegociar, em reequacionar o nível de comissionamento com alguns parceiros no segmento de varejo. Então, isso desde meados do ano passado tem permitido, no final da história, ter uma despesa de comercialização nos planos individuais menor do que a gente verificou nos últimos anos, tá? Era isso. Obrigado. Legal, Rodrigo Itachê, foi super claro. Obrigado. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, Acredito Suíce. Oi, Itachê, Rodrigo, bom dia. Obrigado pelo tempo. Eu, duas perguntas também. A primeira questão da sinistralidade está bem baixa. Então, eu queria saber se, um pouco mais a explicação que está por trás desse fenômeno, de fato é uma utilização menor, ou se pode ter outros fatores que levaram a isso. e, em consequência, entender, né, se caso a utilização esteja muito menor, se o senhor não poderia criar um desinteresse por planos mentais, ou mesmo, se aproveitando esse sinistro, seria possível reduzir ticket e aí tentar um crescimento mais agressivo. Essa é a primeira pergunta da sinistralidade. E a segunda, fazendo aquele follow-up, né, de canais comerciais e como está a evolução para buscar outros canais comerciais além do Banca Share, além das lojas de varejo. Obrigado. Maurício, bom dia. Obrigado aí pelas suas perguntas. Em relação à sinistralidade, como eu comentei aí na primeira pergunta do Gustavo, a gente está observando um efeito parecido com o da primeira onda, só que amortecido. Amortecido tanto na parte ruim que nos toca, que é a parte de receita e queda de vidas, com amortecido também na parte positiva para efeito de resultado, que era o custo de sinistralidade, tá? Então, o que a gente vê? Os dentistas já se vacinaram. Então, os dentistas estão lá fazendo o seu trabalho de ligar para os pacientes, de falar faz tempo que você não vem aqui, dá um pulinho aqui, por favor, já estou vacinado, etc. E as pessoas, a população, de modo geral, já sendo vacinada também. Já temos aí próximo de 30 milhões de pessoas vacinadas no Brasil. Então, a sinistralidade que a gente percebe agora tem a ver, sim, com o lockdown aí de fevereiro e março, sem dúvida nenhuma que isso aí tocou, e tem a ver também com o próprio LE, que agora está justamente já dominado, sob controle, tá? Então, acho que tem esses dois efeitos, vocês também fizeram as contas, expurgando um efeito das provisões não técnicas e das provisões técnicas, etc. Então, acho que está em linha com o que a gente está comentando aqui, de que o sinistro, eu não acho que vá por esse ponto que você falou, acho que é um efeito muito pontual. A gente tem a vantagem de apenas ao redor de 15% da sinistralidade que não acontece por um efeito de lockdown. Só 15% tem a chance de voltar a acontecer, porque quando você separa por urgências, emergências e apertos ortodônticos no aparelho, etc., isso aí você, se não fez num mês, você não faz três, quatro vezes para compensar os meses que você não fez, né? Ou você teve o problema, ou você não teve. E no caso de manutenção ortodôntica, você faz uma vez por mês. Então, a gente tem essa vantagem de não ter a demanda reprimida que volta nos meses subsequentes, né? Aproximadamente 15% é o que aqui na ponta do lápis, a gente olhando para as coisas que são passíveis de voltar, poderiam voltar. Então, é o seguinte, a sinistralidade vai voltar ao normal, mas vai voltar ao normal na maneira normal controlada que é numa operação dental, tá? E com toda a parte de controles que nós temos aqui, com a excelência da auditoria clínica operacional e com uma série de ferramentas cada vez mais desenvolvidas junto com os dentistas e de inteligência também dentro da companhia, de avaliação das fichas, dos tratamentos e tudo isso que nos leva. Então, e como você disse, eu acho assim, não vai ter o problema de não verem valor e vai ter, pelo contrário, o outro lado bom que é vai voltar sim e as pessoas vão usar e vão valorizar e vão gostar, tá? Com relação a canais comerciais, é a vida de sempre, né? A gente tem aqui aqueles canais todos que vocês conhecem, tem o e-commerce, tem corretor, parceria com os nossos corretores, tem a força de vendas próprias, tem parceria com varejistas, tem canais bancários, tem a nossa operação white label com as operadoras de saúde e isso continua em velocidade cruzeiro que até fazendo aqui reflexo com a pergunta lá das NetEyes, o Gustavo também, isso tem trazido um ótimo resultado, quer dizer, o Pacheco mostrou na apresentação inicial aquele quadrinho de incrementos de vidas, então a gente vem de novo, se a gente expurgar o trimestre lá da pandemia, o segundo tri e o terceiro do ano passado, você pega aí os últimos 20 trimestres, são trimestres bastante encorajadores e interessantes, né? Então, é business as usual nisso, atividade comercial a todo vapor, cobrança, meta, visita, conversa, desenvolvimento de produto para conseguir atender aí os nossos beneficiários e parceiros, tá? Vou passar aqui para o Pacheco para complementar. Você, Pedro, bom dia. Só queria trazer aqui o aspecto da sazonalidade, acho que ele está um pouco esquecido nos relatórios e não está sendo comentado. O modelo do Ontopreve de negócios, ele tem na sazonalidade dois aspectos importantes. Primeiro, do lado comercial, tradicionalmente, o primeiro trimestre na década, ou se quiser, em 20 anos, é o trimestre de menor crescimento, tipicamente, é onde a atividade comercial é mais lenta. E em 2021, isso não foi diferente. O segundo aspecto é da utilização e que se reflete na sinistralidade. O primeiro trimestre dos anos, tipicamente, também é o trimestre de verão, é o trimestre de menor utilização do benefício. Não sem razão, a sinistralidade do primeiro trimestre costuma ser historicamente menor do que a sinistralidade dos trimestres seguintes. Então, tanto no aspecto crescimento de NERED, tanto no aspecto de sinistralidade, a comparação justa é a comparação anual, tá? Então, assim, como o Rodrigo comentou, acho que a gente está num período de baixa utilização, não só pelo trimestre específico do ano, mas também pelo momento de distanciamento social. E acho que a beleza do modelo odontológico é da segurança e da previsibilidade da retomada educada, né, e gradual da frequência ao longo do ano, o que é bastante diferente e o oposto do que está sendo presenciado junto aí aos planos de saúde, conforme os dados da INS têm demonstrado na utilização dos planos médicos. Era só isso, tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Com licença, nossa próxima pergunta vem de Eugênia Cavaleiro, banco JP Morgan. Oi, bom dia, Rodrigo, bom dia, Pacheco, espero que vocês estejam bem. A primeira pergunta que eu queria fazer por aqui é em relação à tendência do ticket, então a gente tem visto o ticket caindo, queria entender se vocês poderiam explicar para a gente como a gente pode esperar isso nos próximos trimestres e também se vocês poderiam dar uma perspectiva de como a vida nova está em fundo versus as vidas já existentes do portfólio. A segunda pergunta é em relação ao crescimento inorgânico, então queria saber se vocês poderiam contar para a gente um pouco mais da estratégia de M&A de vocês agora, depois da aquisição que vocês fizeram aí em dezembro da Mojildon e da Boutique Dental, o que a gente poderia esperar nessa frente. Obrigada. Oi, Eugênia, bom ponto esse que você está trazendo. A resposta do ticket ela tem diferentes cores dependendo do segmento. A gente vê no segmento corporativo o apoio numa atividade comercial baseada em contratos que têm um duration de longo prazo. Então, é uma prestação de serviços voltada a contratos plurianuais. Então, em momentos de menor utilização do benefício dado o distanciamento social, é natural que haja uma frequência menor portanto, uma tendência de não reajuste e manutenção dos tickets em alguns casos até de tickets menores e que certamente vão ser recompostos ao longo dos anos. Então, essa é a realidade dos planos empresariais nos planos de grandes empregadores e que a gente precisa endereçar aqui nos planos massificados. Começando pelos planos para pequenas e médias empresas, nós temos sentido uma elasticidade de preço favorável, não sem razão. Em 2020, a receita e o ticket cresceram no segmento de planos para pequenas e médias empresas, apoiado em lançamento de novos produtos. Isso prossegue agora em 2021 e a gente vê uma oportunidade interessante de mercado junto à distribuição bancária no segmento de planos para pequenas e médias empresas. Finalmente, com relação aos planos individuais, aí são basicamente dois grupos de planos, os planos em bancos e os planos em varejistas. Começando pelo último, pelos planos em varejistas, a gente tem observado a oportunidade de reajuste positivo de atualização de preço e de ticket em alguns acordos de distribuição private label. nos canais bancários, aí, assim, a distribuição de produtos de menor ticket e maior retenção, isso tem acontecido, ao mesmo tempo em que a gente tem, especialmente em alguns produtos, um ticket muito superior chega a ser expressivamente mais alto em alguns produtos de nicho distribuídos dentro dos canais bancários. Então, acho que a gente tem múltiplas respostas aqui, no fundo, o portfólio e a base de distribuição da companhia, ela é ampla o suficiente para a gente ter um comportamento de variação no final da história, você vê, Eugênio, uma variação muito modesta do ticket médio, certamente muito mais modesta do que tem sido a variação de custos e despesas, resultando, portanto, numa expansão de margem. Eu acho que essa estratégia não muda para 2021 e a companhia tem feito uma precificação a valor e direcionada ao longo prazo que sempre foi a nossa característica, sempre foi a nossa política. A segunda parte da sua pergunta é sobre crescimento. A Odonto Breve é uma companhia que prioriza o crescimento orgânico. No entanto, a gente tem mapeado e bastante planilhado a performance de todos os players do mercado em profundo detalhe. Diria que, em havendo alguma oportunidade, Eugênio, de crescimento inorgânico, de qualidade, certamente a gente vai estar executando. Não existe nenhuma razão para não fazer. Então, a gente permanece sim analisando, conhecendo no detalhe a performance em todas as regiões do Brasil, em todos os segmentos de mercado. E, mais uma vez, em havendo alguma oportunidade de crescimento inorgânico, seja por parceria, seja por própria aquisição, ou mesmo desenvolvimento de novas tecnologias, vamos estar olhando isso aí com muito carinho, bastante de perto. Obrigado, Eugênio. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Leandro Bastos, Titi. Oi, pessoal, bom dia. Só um follow-up aqui da parte da sinistralidade do meu lado, mas focando no individual. Só queria entender aqui, se vocês puderem comentar qual é o patamar de sinistralidade que a gente pode esperar para esse canal, até em função de não ter mais o efeito das provisões não técnicas e também dessa mudança no mix que o Bacheco comentou do varejo para o bancário. É isso do meu lado. Obrigado. Bom dia, Leandro. Tudo bem? Acho que a melhor maneira de a gente pensar em sinistralidade é a gente olhar o histórico e olhar sempre o ano fechado, porque tem a questão de sazonalidade que o Bacheco já mencionou aqui que é muito importante. O primeiro trimestre, por exemplo, é o mais baixo, o terceiro tri é o mais alto e por aí vai. Isso ao longo de 2006 para cá, observando os dados públicos desde a abertura de capital, sempre se comporta assim. Então, acho que se você pegar como foi este histórico ali, isso dá mais ou menos uma boa próxima do que a gente pode esperar para frente. Então, tem períodos, por exemplo, de desemprego alto, de atividade econômica mais baixa, você pode esperar um determinado comportamento. Por exemplo, quando vem uma onda de desemprego grande um pouco mais prolongada, as pessoas usam muito mais porque estão perdendo emprego, querem usar aquele benefício que tem. E, normalmente, aqui no Brasil, quando a pessoa é dispensada, ela conserva os benefícios por três meses e mesmo as pessoas que estão empregadas acabam se comportando como se desempregados estivessem porque têm medo de amanhã poderem ser dispensados. Então, a gente viu isso, por exemplo, no ano de 2016 e 2017 de maneira bastante pronunciada. Então, basicamente, você pode ter um pico num trimestre ou no outro dado uma situação, mas, se pegar o histórico de 2006 para cá, você vai ver bastante, a flutuação é bastante previsível dentro dessa faixa que você vai observar ali. Olhando, só para dar uma cor aqui, a sinistralidade do individual ela deveria ser a menor da carteira porque esse é um produto de maior risco, risco de seleção adversa, risco de inadimplência e mesmo o risco do CHAM, não sem razão, ele tem um ticket bastante mais elevado que responde a tua pergunta que traz, então, a sinistralidade para baixo. acho que, no fundo, o que é importante a gente dividir com todos aqui hoje é que a sinistralidade dos planos individuais durante 2020 ela foi atípica e ela permaneceu muito acima do padrão histórico. A razão foi a maturação daquela carteira de produtos de livre escolha junto ao canal bancário que tiveram esse ciclo que agora está praticamente na reta final de utilização inadequada. Então, a gente vê em consequência a sinistralidade dos planos individuais voltando para o patamar histórico que é um patamar mais atrativo e mais baixo do que foi em 2020. Então, uma das razões para a sinistralidade consolidada da companhia ter sido mais baixa agora no primeiro trimestre sem dúvida foi a contribuição dos planos individuais que estão gradualmente voltando ao padrão histórico de menor sinistralidade em comparação ao PME em comparação aos planos individuais. Ótimo, Pacheco. Obrigado. O patamar histórico individual seria mais de 2018 antes desses impactos dessa carteira é por aí? É, anterior a, acho que colocando aí anterior a 2019 eu acho que está bem colocado até um padrão que é mais próximo do que a gente está esperando aí para os próximos anos. Tá bom. Obrigado, obrigado, Pacheco. Obrigado, Rodrigo. Bom dia. A nossa próxima pergunta vem de Vinícius Ribeiro, UBS. Pessoal, bom dia a todos. Obrigado por pegarem a pergunta. Só uma, na verdade. a gente tem visto aí nos últimos trimestres uma manutenção de ENEM um pouco mais baixa dos históricos, né? Imagino que tem um pouco a ver com a dinâmica de pandemia, mas também digitalização que vocês já comentaram no passado. Então, eu queria entender que esses ganhos de eficiência potenciais aí a gente, dá para a gente, digamos, perpetuar e assumir que para frente esses ganhos vão se manter ou se tem algum tipo de investimento estruturante que vocês porventura vão fazer ou algum tipo de investimento em outros negócios para, seja, desalavancar algum tipo de crescimento ou entrar em outro tipo de negócio obviamente correlato ao business digital. Porque como a gente tem visto outras empresas de saúde que obviamente vocês sabem de quem eu estou falando, de alguma maneira tentando investir um pouco desses ganhos de eficiência em novas oportunidades de crescimento. Então, eu só queria entender se no caso de vocês estrategicamente faz sentido a gente pensar nisso ou a gente pode imaginar que o nível de retorno de fato vão ficar mais altos numa situação mais normalizada. Seria isso. Muito obrigado. Vinícius, bom dia. Rodrigo, acho que você trouxe aqui um ótimo ponto porque a luz, o foco tem dado muito sobre a carona que a gente pegou na sinistralidade por causa da pandemia, por causa do lockdown, mas teve um trabalho aqui muito bacana realizado por todas as diretorias do Antoprev de concentração, redução, produtividade, inovação, digitalização. Então, foi um trabalho bastante pesado de aprender como é que a gente pode, diante primeiro de uma situação nova e otimizar e trazer eficiência para as nossas operações. Então, a gente tem aqui todos os comitês de priorização de projetos de tecnologia, criação de esteiras. A gente, há dois, três anos atrás, tinha três esteiras de desenvolvimento de projetos. Nós temos hoje dezoito esteiras, os famosos esquodos aqui e segmentados por área toda a parte de regulação legal, demandas legais, todas as esteiras para atender corretores, para atender as empresas, para atender os nossos processos comerciais, os beneficiários, acima de tudo. Então, acho que quando a gente fala de despesa geral administrativa, a gente tem aqui um arsenal que a gente vem trabalhando há três anos e mais intensamente nos últimos dois anos e com a pandemia repriorizando algumas dessas tarefas, para que essa economia que foi feita seja, de fato, venha para ficar. Então, acho que você está correto em assumir essa premissa. Acho que um pedaço grande, mas muito grande mesmo, dessa economia que a gente está fazendo vai permanecer. Vou dar um exemplo para você. A gente tem uma operação que a gente faz de rescaldos em empresas. Sabe que a empresa pode contratar o produto no modelo compulsório, onde ela paga para todos os funcionários, ou ela pode usar a musculatura dela para negociar um preço melhor e oferece aos funcionários e dizem quem quiser aderir, adere. Como os funcionários que aderiram, parte deles ao longo de um ano saem e vão para outras empresas e dos que não aderiram também acontece o mesmo fenômeno, você tem que voltar nessas empresas de tempos em tempos para fazer uma divulgação novamente do produto, contado os benefícios e tudo isso. Então, a gente chama isso de operação de agenciamento e isso a gente, dependendo do caso, consegue fazer uma equipe em três dias fazer uma reunião dessa. Se a gente estiver falando aqui de uma empresa no interior, por exemplo, do Mato Grosso, algum lugar que o cara tenha que pegar um avião, alugar um carro, dirigir 200, 300 quilômetros, etc. E aí, com esses desenvolvimentos sistêmicos e tudo isso e com a pandemia mostrando que a gente é capaz de se reunir de forma virtual também, a gente tem conseguido, por exemplo, coisa de um mês e meio, dois atrás, colocar 550 funcionários de uma empresa no mesmo tempo em um determinado evento para explicar para eles. Então, nós estamos falando aqui de economia de tempo, nós estamos falando aqui de capacidade de fazer mais desse evento com mais empresas. Então, toda a parte de viagens, toda a parte que o Pacheco sempre menciona também, de carteirinha. Porque a carteirinha física e não a carteirinha digital, e isso acaba tocando também não só a parte do plástico, como também a parte de correio, despesa de correios. com isso também estamos falando de escritórios que podem ser mais leves e aí entra em todo o tema de locação e de aluguéis. Então, a gente tem, na verdade, um horizonte enorme de atividades sendo feitas nos aplicativos para corretores, nos aplicativos para beneficiários, onde você tira o papel de maneira bastante enfática e você começa... a gente já tinha isso até porque essa pegada de inovação da companhia não é nova, é uma pegada que é do DNA dela. Tudo isso que eu estou falando aqui de retirar papel, de simplificar, a gente tinha isso na auditoria clínica operacional já. A coisa de 4, 5 anos atrás que a gente já tinha quase 90% das imagens chegando digitalizadas, ao invés de ser o papel físico ou o filme, como é chamado, e a gente tem hoje próximo a 96, 98% das imagens que já nascem digitais na ponta para a nossa análise. Então, o que a gente fez foi conseguir rolautar toda essa pegada de inovação e de economias nesse sentido, tornar a vida mais fácil e até isso toca também todo o tema da sustentabilidade, de meio ambiente, tudo isso. E a gente conseguir também trasladar isso para toda a parte de beneficiários, de corretores, de RH de empresas, de dentistas, toda a nossa rede. Então, isso é muito importante e, claramente, a gente incorporou grande parte desses números que vocês veem de economia e isso estará incorporado daqui para frente. Não sei se Pacheco quer complementar alguma coisa. Eu acho que esse ponto que o Vinícius está trazendo, Rodrigo, ele é muito bom, ele é exatamente o foco estratégico da companhia que fica cada vez mais claro através dos ganhos contínuos de DNA que estão sendo patrocinados por tecnologia. da companhia. Então, esse processo digital, Vinícius, ele não para, ele está muito bem iniciado e acho que a conclusão é bem clara. São ganhos permanentes de margem da companhia originados por esse grande esforço estratégico de priorização digital. Eu acho que ele veio para ficar e está nos trazendo aí a patamar de retorno bastante superiores ao que a gente estava entregando na última década. O Pacheco, esse assunto é motivador, e aí a gente já comentou aqui de coisas mais tangíveis como aluguel, como envio de papel, correio, viagem, etc., mas a gente poderia também comentar de inteligência artificial aplicada na auditoria clínica operacional, a empresa acabou de ganhar o prêmio de melhor executivo de TI na semana passada pelo IT Media com uma solução, por exemplo, de produtividade. Então, ao implantarmos mais um módulo de inteligência artificial para fichas de baixa complexidade na auditoria clínica operacional, a gente consegue economizar 100 mil horas de análise por ano, onde você pode direcionar essas horas para análises mais complexas dos procedimentos de alta complexidade ou mesmo traduzir isso em economias e eficiência de despesas de pessoal na companhia. Então, a gente tem essa pegada forte e que vai tocando todas as... Podia falar, por exemplo, na área do Pacheco e em várias outras, na financeira, etc., a utilização de robôs, os famosos RPAs, cada vez mais intensos. Então, todo o trabalho que tem alta frequência e baixa complexidade, a gente tem um mapeamento extenso aqui na companhia para identificar essas oportunidades e introduzir os famosos robozinhos, que substituem o trabalho mais mecânico. Então, Vinícius, acho que sua pergunta foi ótima. Acho que não é só carona na sinistralidade, tem um trabalho bastante importante aqui abraçado pelas diretorias da companhia, que traz, então, essa visibilidade maior nas despesas gerais administrativas. PDD, o controle que é feito hoje em cima de PDD, principalmente na operação de varejo, que não é uma operação fácil, é uma operação complexa, grande, espalhada pelo Brasil inteiro, com inúmeros parceiros. Então, acho que são várias frentes, só para tocar aqui, que são várias frentes que a gente atua nesse sentido. Obrigado aí pela pergunta. Perfeito, pessoal, eu quero agradecer para os respostos complexos. A nossa próxima pergunta vem de Caio Moscardini e Morgan Stanley. Oi, pessoal, bom dia. Eu gostaria de fazer um follow-up sobre a questão da utilização de individual com relação às provisões adicionais que vinham sendo construídas por conta do produto de livre escolha. Só para deixar claro, eu gostaria de entender se isso já ficou para trás e daqui para frente a gente não deve ter mais esse tipo de provisão adicional ou ainda existe um risco de ver um pouco mais de provisões nos próximos trimestres. E uma segunda pergunta, o caixa continua bastante robusto, então eu queria entender um pouco da estratégia. Vocês pretendem manter o nível de payout em 100% por um período mais longo de tempo ou existe a possibilidade de ter um dividendo extraordinário? Obrigado. Caio, bom dia. Vou responder a primeira aqui da utilização do individual e passa a segunda para o Pacheco. O LE, o livre escolha, ele de fato está dominado, ele está hoje em patamares normais de sinistralidade, lembrando aqui que a gente fez alterações no produto, a gente descontinuou, como a gente já mencionou aqui em outros calls, descontinuamos alguns dos produtos que eram os problemáticos, lançamos ele repaginado e aí sim mais ajustado à realidade, com tabela diferente, com rede diferente, com segmentação de mercado diferente, com travas mais efetivas na compra do produto, com número de dependentes que poderiam adquirir, enfim, uma série de medidas que foram tomadas aqui para controlar. Então, o que a gente tem hoje é aquela primeira safra de produtos lá já controlada, um patamar normal, e a segunda, que são esses produtos novos repaginados com esses ajustes, se comportando absolutamente dentro do esperado em termos de sinistralidade. o Caio, bom dia, vou endereçar aqui a tua pergunta sobre o caixa, a posição do final do trimestre, sem dúvida, ela foi robusta, a geração de caixa tem sido um diferencial do modelo de negócios da Odontopreve, é nossa prática sim manter 100% de payout todos os trimestres, divididos entre juros sobre capital próprio e dividendos, com pagamentos imediatos, bastante rápidos, e a novidade que a gente vem dividindo aí com vocês é um programa de recompra aberto e que é complementar a prática de dividendos da companhia. Então, vamos executar os dois, o modelo de negócios da companhia e a estrutura de capital da companhia assim o permite, então, nós permanecemos com a plena intenção de estar contando com as duas ferramentas ao longo dos próximos trimestres. Perfeito, muito obrigado, pessoal, bom dia. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Sem mais perguntas, encerramos agora a sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de passar a palavra ao senhor José Roberto Pacheco para as considerações finais. Bom, agradecer a presença de todos, a gente permanece bastante otimista com as oportunidades pela frente, deixar aqui um abraço e um bom dia. e um bom dia. E aí o que é? O que é? O que é isso?